Fala pessoal, fazendo um testezinho rápido com o programa JMPX Esse programa aí é um gerador de RDS para FM Fazendo um teste com relação ao áudio, até eu vi um pessoal comentando que ele distorce um pouco Realmente, eu estou nos ajustes ainda, ele está um pouco, tem um chiado no fundo Tentei reduzir a modulação do RDS ali, resolveu um pouco, mas ainda continua Mas funciona Até o momento aí, para quebrar um galho, está funcionando Vamos ver se eu consigo otimizar mais ele Eu estou usando ele num transmissor de 15 watts, num ST15B Um Xing Ling Mas bem bonzinho esse ITX Vou dar uma pausada aí, e vou mostrar ele no PC lá Isso aí eu programei Aqui tem as configurações dele Configurações do RDS Essa é a primeira caixa aqui Vocês vão inserir a informação, que vai ser exibida no rádio As demais funções aí eu estou destrinchando ainda Se alguém souber mexer um pouco mais aí, que deve querer dar alguma sugestão Tranquilo nos comentários O ST aí dando 17 watts e meio, quase 18 Esse funk foi adaptado, não vem com ele Adaptado aí para dar um pouquinho mais de refrigeração aí no RD-15 E é isso aí pessoal Tchau 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 Tchau